Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chicoiba aqui com mais um vídeo, esse vídeo com as nossas amigas, a família do Jotobá. Dizer muito obrigado por nossos amigos e amigas estar aqui. Vamos começar por a Cristina dizer aqui um boa tarde, boa noite. Boa tarde. Boa noite. A Cristina falou baixo, tá assim meio tristônio. Hoje tá com sono, não tá não, né? Dizer que o cara tá trabalhando na casa, né? A gente, no próximo vídeo, a gente vai mostrar da mente da casa que os PD só vão voltar também na próxima semana, viu? Até o final da semana, eles me garantiram que termina lá. Então, eu não sei se vão estar aqui antes do final da semana, certo? Certo. Samara, tudo bem? Tudo. Quer dizer um bom dia, boa noite para nossas amigas e amigos que nos assistem, que perguntam todo dia. Boa tarde. Pergunta como é que tá a família do Jotobá, se tá bem, né? Tudo bem. Tudo bem, Fátima. Tudo. A Fátima que me deixou assim, porque a Fátima, ela dá como... Ela é uma pessoa muita... Muita madura por a idade dela, você entendeu? Boa tarde. Boa tarde, né? A Fátima tem 14... Vai completar 14 anos agora. É. E ela é uma pessoa bem madura mesmo, viu? Uma pessoa que a gente vai conversando com ela, a gente percebe as conversas dela de pessoas... Desenroladas. Desenroladas, pessoa madura, pessoa... As conversas dela. Mas tá tudo bem, viu? Ela completa agora, no dia 13 de maio. 14 anos. Ela já fez. É, é, no dia... No dia 14... No dia 13 de maio. Dia 13 de maio. É, completar 14 anos. Ela vai ficar no dia 14. Todo mundo pensa que eu sou mais velho que ela. É, né? De tudinho. Exatamente. Eu também, quando eu cheguei, às vezes, eu fico me perguntando, mas será que é mesmo a Fátima? Mas é verdade, né? Eu vou dizer para uma pessoa que eu não conheço, dizer que eu tenho 15 anos, não acredito. As duas mais novas. Ela aqui, a Samara, e ela aqui, a Fátima. É, não. É, eu aqui. Só quer que se lembre primeiro que eu. É isso aí. Nós vamos... Nós vamos conversar aqui em questão do poço, para o nosso amigo Gilberto lá ficar sabendo como é que tá o poço, né? A nossa amiga Dona Cleidiane disse que fica triste com a situação. A gente também fica triste. E o Dona... Todo mundo, Sr. Francisco. Todo mundo. Eu quero dizer para o Sr. Gilberto, lhe muito desculpa a ele, porque o Sr. Sebastião não tá aguentando carrar o poço. Porque o braço dele incha. Aí ele fica muito doente nos outros dias. E aí como é que vai ficar? Eu tô falando para os meus amigos e minhas amigas e para o Sr. Gilberto. Como é que vai ficar o andamento do poço? Porque o homem não vai aguentar carrar o poço. E como é que vai ficar? O Sr. Gilberto, eu falei até essa mesma pergunta para o Sr. Gilberto. O Sr. Gilberto falou para mim que se o Sr. Sebastião quiser mudar de lugar do poço, para ser mais uma parte mais mole, eu não sei, ou se quiser continuar, que nem o nosso amigo... Eu estava conversando com o nosso amigo Chico Museu relacionado a isso daí. Ele disse, é Chico, mas na realidade, pegar um poço daquele direto é muito difícil, porque o poço é só na pedra. Só na pedra. Então, seria muito difícil, seria muito difícil continuar com o poço descer só na pedra, né? E aí é muito duro. Muito duro, duro demais a pedra. Porque se a gente achasse uma maneira, Sr. Francisco, de carrar em outro lugar que não tivesse tanta pedra, não desce no lajeiro, para ter uma facilidade de carrar mais ligeiro o poço, seria bom. É difícil mesmo, porque a gente já tem uma repedra. Uma repedra, né? Dizer para o nosso amigo Sr. Gilberto, ele quer dar o poço, ele quer doar o poço, já falou, é Chico, ele não vai tomar prejuízo cavando o poço lá. Só que ele pode, tipo, dar uma parada e continuar de novo, não sei, o nosso amigo Sr. Gilberto. A gente vai medir o que está, a gente, ele, nosso amigo Sr. Gilberto, vai pagar, né? Inclusive, já tem dinheiro em caixa para pagar, né? Então, ele, da sequência, ele vai vendo se ele vai cavar o poço, o que a gente vai fazer, entendeu? Mas a gente também fica triste com isso, viu, dona Criudiane? Estou eu, porque eu vou pegar água longe para me beber. Eu tenho minha água aqui na porta da minha casa. Eu tenho tudo. Porque a água é uma vida para a gente beber. Exatamente. E aí a gente tem... Eu vou começar com o Sr. Bartião, ele está para a roça. Vou conversar com ele, porque ele é homem, ele sabe, né? Fazer em outros lugares, tem como a gente fazer em outro lugar. Exatamente. Se tiver como fazer em outro lugar, o nosso amigo Sr. Gilberto, lá do Café Três Colheres, vai pagar o poço. Eu mando um abraço para o Sr. Gilberto. Eu peço muito desculpa a ele, viu? Ele me desculpe, viu? Ou o Sr. Soberto adoeceu da mão, foi? Como é que é? É, faz doer. Porque ele levou uma queda, Sr. Francisco. Quer dizer para todo mundo aí que está me assistindo agora. Ele caiu de moto, várias vezes que ele caiu de moto. Aí ele adoeceu da mão, quebrou a forma do braço dele. Aí como é muito dura a pedra de ele carrar, né? Aí ele fica doente, a mão dele incha. E eu quero dizer para o pessoal que está me assistindo. A mão dele incha, aí ele diz que fica muito doente. Aí ele não aguenta. Não aguenta, exatamente. Fica bem inchadão. Fica bem inchado. Fica bem inchado a mão, né? E ele nunca tinha falado, né? Ele veio me dizer agora. Ele não tinha dito para ninguém. Agora ele me diz, eu quero dizer agora para os meus amigos. Mas é que nem diz o nosso amigo Sr. Gilberto, né? Se tiver um outro lugar mais mole para cavar, o nosso amigo Sr. Gilberto vai pagar o poço. Se tiver um lugar mais mole, né? Então seria muito bom, né? Se continuasse com essa cavação desse poço para poder ter água para beber perto de casa, né? Porque agora mesmo vocês estão falando que o poço pega água lá e barreirou, foi? É barreirada, a água parece leite, mas de fato a água está aqui no poço, eu fui buscar água. Que só dá para lavar vasilha. Para lavar louça, a água está muito branca, barreirou mesmo, caiu barro dentro. Tem que ver isso. Onde eu pego a água. Tem água dentro, né? Tem. Você quer tirar a água para mostrar? É sim. Tem água. Como é que está? Quer dizer que essa água aqui só é mesmo para lavar louça, não é para beber. Bebez, mano. Olha só. Não é para beber. Está branca, tá? A água branca. Olha a água branca aí, ó. Porque esbarreirou o poço, né? Esbarreirou. É água de cana. Ou água de coco. Pois é, sim. Mas eu fico triste com isso porque não pode dar continuidade do poço do nosso amigo Sr. Gilberto. Até o Sr. Sabastião falou que poderia botar outra pessoa, né? Que ele não estava aguentando. É, ele me disse. Só que para colocar outra pessoa nessa região aqui e para encontrar a pessoa que iria trabalhar é muito difícil. É muito difícil, viu? Ele disse que se eu puder botar outra pessoa, o Sr. Gilberto, porque ele não vai continuar não, porque ele não está aguentando. Não está aguentando. E você acha que aqui nessa região tem um outro lugar que não tem essa pedra desse tamanho? Porque uma pedra dessa daí já foi carrada uns três metros, né? Ou mais. Mas estou tempo na pedra. E aí se encontrasse um lugar que era no barro, mas o problema é que ninguém vai saber onde é que é esse lugar, né? Não sabe. Olha, eu vou lhe dizer. O meu cunhado, ele fez um poço. Também foi na pedra, mas ele conseguiu carrar o poço. E minha mãe também, quando morava com meu pai, já está há muitos tempos atrás, foi feito um poço também. Lá era na pedra e carraram. Foi carrado em dois poços. Assim bom, né? Foi nesse que o Sr. Sebastião está carrando. Eles conseguiram carrar os poços. Mas aí você acha que, porque que nem o nosso amigo Chico Museu, conversando com ele, que a gente conhece muito com ele, porque o Chico Museu, o TV Cultural Chico Museu, como vocês conhecem eles, né? Ele é uma pessoa que a gente sempre sabe, sempre está conversando com ele, pedindo informação, porque ele é um cara muito inteligente, entendeu? Um cara experiente. Aí ele diz para mim, Chico, mas na realidade é que um poço daquele com tanta pedra, não tem como a gente cavar um poço desse diretamente, sem parar, porque cansa, realmente adoece a pessoa, né? Adoece a pessoa. Então, quem sabe o Sr. Sebastião arrumar uma pessoa para ir cavando, o que for cavando, o nosso amigo lá vai pagando, você entendeu? E quem sabe se arrumar também outra pessoa para cavar. Aí fica a sua exposição. Então, eu só quero que você me avise para a gente avisar para o nosso amigo Sr. Gilberto lá do Café Três Colheres, que quer doar o poço. Quando o Sr. Sebastião chegar da roça, vou ter a conversa com ele em relação ao poço, e aí eu falo para você, aí o Sr. Gilberto vai ver o que que faz, né? A gente vai ir para outro lugar, se tem como cavar em outro lugar. Exatamente, porque a gente sabe que cavar um poço já não é bom, imagina uma pedra dessa. Não é fácil, não é fácil. O Sr. Sebastião tem a prática, mas é assim mesmo, não está dando certo, né? Não é porque ele não queira cavar o poço, é porque ele não está aguentando. Não está aguentando, exatamente. Entenda, entendemos. Espero que o nosso amigo Sr. Gilberto também entenda, mas ele já entendeu, ele já entendeu que eu já conversei com ele, é que você me mandou mensagem, eu já falei com ele, você entendeu? E eu até achei que o nosso amigo Sr. Sebastião estava desistindo, mas não é, ele está querendo arrumar uma pessoa para colocar no lugar dele. Exatamente. É diferente de desistir. Eu falei para o nosso amigo Sr. Gilberto que o Sr. Sebastião estava querendo desistir da cavação do poço, mas não, ele está querendo arrumar uma pessoa para colocar no lugar dele, certo? Porque ele não está aguentando. Pronto. Eu peço desculpas para os meus amigos, para os meus amigos, todo mundo, que me assiste. E vai dar tudo certo. Vai dar certo. Só tenho mais um pouquinho de paciência, viu? Nosso amigo Gilberto, na sequência que vai dar tudo certo, a gente acerta lá com o Sr. Sebastião, o que foi cavado. Aí da cor para frente, a gente vê como é que vai ficar. Certinho? Certinho. Entenderam, meninas? Já pensou, a água perto de casa para beber? É bom demais. Bom demais. Eita, que maravilha. São coisas que o nosso amigo, inclusive o nosso amigo Sr. Gilberto, vai fazer e vai ficar por resto da vida. Resto da vida. Uma água é uma vida. Tudo a gente faz com água. Sem água, ninguém não faz nada. Não faz nada. Inclusive a comida. A comida só faz se te reaga. Se não te reaga, como é que faz? Não é essa a questão? Exatamente. Olha só, vamos começar a dar o recado a nossas amigas e amigos. Esse é recebido para casa. Se você mandou algum presente, alguma coisa, vai ser no próximo vídeo, a partir do próximo vídeo, certo? Vamos lá. Vamos dar o recado aqui que vem do nosso amigo Ildão no Japão. Nossos amigos no Japão estão ali assistindo, viu? Muito bom. Muito bom. No Japão, viu? Do outro lado do mundo. Manda um abraço, viu? Para essas pessoas. O nosso amigo Ildão no Japão mandou uma cesta básica. Olha só. Olha aqui. Uma cesta básica no valor de R$200. Dizer muito obrigado, nossos amigos. Muito obrigado. De tudo tem um pouco, viu? Café, açúcar, leite, macarrão, arroz, massa de milho, biscoito. Tem o óleo. Tem bastante coisa, viu? Imagina até o molho da carne. Imagina os cerninhos para cá. Aí eu falava que nós não ia entender nada. Não ia entender nada? Não ia entender. Talvez eles já falavam. Não, mas são pessoas que moram no Japão. Mas eles são brasileiros que moram no Japão. Você entendeu? Inclusive, o nosso amigo tem um canal no YouTube que se dá o nome Ildão no Japão. O canal do nosso amigo. O nosso amigo quiser... As nossas amigas e amigas que estão nos assistindo falar, dar uma força para o nosso amigo, né? Que são pessoas que estão aí preparadas também para ajudar o próximo, né? Esse nosso amigo Ildão no Japão, ele está sempre nos ajudando a fazer esse trabalho, viu? Está sempre mandando doação. Então, a gente agradece muito o nosso amigo. Agradeço muito ele. Muito obrigado por ele mandar assistir. E é o leite que eu gosto. O leite que a Samara gosta. Que maravilha. Meu leite tinha acabado. Tem leite, né, Samara? Tem leite hoje. Leite com cuscuz, viu? É bom demais. É bom, eu adoro. Vamos lá. O nosso amigo Ildão no Japão, muito obrigado. Está aqui uma... Está entregue, está registrado uma cesta básica no valor de 200 reais. Que Deus continue ajudando essas pessoas. Eu abençoando cada dia mais, viu? Dê tudo de bom para elas. São pessoas que estão comprovadas que se tiver, vai nos ajudar, viu? Pessoas que não medem esforço para estar aqui junto com a gente. E vamos lá. Entra a doação para casa, viu? Que a casa dizia que a casa está na parte do aterro, né? E o hospedeiro... Essa semana, talvez, ainda comece aqui. Essa semana, viu? Começa a botar o piso, viu? Então, botando é quente aí o travador. Botando é para moer mesmo. Botando é para moer, viu? E vamos lá. Vamos dar o recado que vem das nossas amigas. Aqui a nossa amiga. Recado para a família do Jotobá. A nossa amiga Rosilândia de Tocantins. A nossa amiga Rosilândia de Tocantins mandou para casa R$ 30,00. Dizer muito obrigado. Muitíssimo obrigado por você estar aqui junto com a gente. Você corre do bem, né? Exatamente. Agradecemos imensamente. Aqui é o nosso amigo Geraldo. O nosso amigo Geraldo Mangelo. Nosso amigo Geraldo Mangelo mandou R$ 250,00 para casa. Muito obrigado. Muito obrigado. A Cristina está ali tranquila. Não está falando nada. Está aí do lado do pote, né, Cristina? Eita, Cristina. É esse mesmo. A Crispina que mandou assim. Não, é a Cristina. E vamos lá. Vamos dar recado aqui para a família do Jotobá. É o nosso amigo Jean Carlos de Santa Catarina da cidade de Florianópolis. Mandou R$ 60,00. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. O papelinho mudou, né? Hoje é outro papelinho amarelo. Mudou. Está mudando. A gente está começando a se organizar mais, entendeu? Se organizar mais, que é para nossas amigas não terem dúvidas do nosso trabalho. É a nossa amiga Nisse de São José dos Campos, de São Paulo. Mandou para a família do Jotobá. Mandou R$ 25,00 para casa. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. É a nossa amiga... É a nossa amiga Juracy Simende. Mandou R$ 50,00 que eu acabei de entregar o comprovante para a nossa amiga Samara. Muito obrigado. Juracy, né? Só tem Ju, mas eu botei só Ju, mas o nome dela é Juracy Simende. Eu vou falar mais aqui. Juracy Simende de Recanto da Zema, Recanto da Zema DF, Brasília. Recanto da Zema DF mandou R$ 50,00 para casa. Nossa amiga Juracy Simende de Recanto da Zema DF, de Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul, mandou R$ 100,00. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Aqui são as minhas anotações, né? Aqui, vamos ver aqui. Aqui é o nosso amigo José Evandro. O nosso amigo José Evandro do Maranhão. Mandou R$ 50,00 para casa das meninas do Jotobá. Obrigado. Maranhão. Do Maranhão, são nossos vizinhos, né? São nossos vizinhos. É, Maranhão, perto. Bem perto. Vamos lá que... Vamos falar a questão de quanto nós tínhamos em caixa, né? Espero que as nossas amigas do Jotobá lembrem. Mas está tudo anotado aqui, viu? Olha, agora mesmo acabou de entrar R$ 515,00, mas... Aí nós já tínhamos em caixa R$ 3.269,00. Agora o caixa foi para R$ 3.848,00. R$ 3.848,00 é o dinheiro que nós temos em caixa. Tá bom, meninas? Tá bom. Tá entendido? Tá registrado, né? Tá entendido. Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar esse vídeo? Vou agradecer. Agradecer no próximo vídeo. Agradecer o rapaz que mandou a cesta e todo mundo, viu? Continuem assistindo nós, viu? Dá pra conhecer. Agradecer mesmo. Eu comando. Agradecemos imensamente por ter essas pessoas aqui junto com a gente. Nossa menina Cristina, quer falar alguma coisa, minha amiga? Só agradecer mesmo essas pessoas. Agradecemos. Agradecemos imensamente por vocês estarem aqui junto com a gente. E breve o vídeo de andamento da casa. Os pedreiros já vão estar, os próximos vídeos já vão estar lá, viu? Dizer para as nossas amigas que o piso está um pouco atrasado, que os pedreiros pediram para fazer um serviço deles mesmos, viu? Aí estão fazendo, mas essa semana mesmo ainda volto. Tá bom? Tá bom, tá bom demais. Tá bom demais? Que maravilha. Que maravilha, né? Cada dia é só mil horas, graças a Deus. Eita, que maravilha. Maravilha. Aí você vinha... E começou a chuva. Foi a chuva. Quando você ia falar no quê? Quando eu chegar, quando é a próxima vez? A gente quer ir e vir à casa ali hoje. No próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai para lá, tá bom? Tá bom, entendi. Pois tá, muito bem. Dizer muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, viu? Esse foi o vídeo de hoje com a família do Jotabá. Dizer que, olha, muitas pessoas mandaram um abraço para vocês, meninas. Eu agradeço. E a gente está dando esse abraço em nome de cada um das nossas amigas e amigos. A gente devolve o abraço. Um abraço com abraço, né? Não. Vou mandar outro abraço. Pois, dizer muito obrigado a todos. Se inscreva no canal e vem estar aqui junto com a gente na Corrente do Bem. Valeu! Tchau, tchau!